Então o rei Nabucodonosor deu a ordem para que todos se covassem Mas ficaram de pé no meio tem jovens diferente Sadraque, Mesaque e Abednego Podem aquecer a fornalha até sete vezes mais Crente não se dobra, o crente não se dobra Pois quem está conosco é maior do que o mundo É o grande Jeová Ele é o Deus que prova, mas tem detalhe Mas também a prova Volcadores preparados, as buzinas afinadas E quando se ouve o som, todos tem que se curvar Perante a estátua que o rei havia preparado E toda a nação teria que o adorar E quem não adora se seria lançado Dentro da fornalha ardente Mas quando todos se curvaram Ficaram de pé no meio Três jovens que eram crentes Aí o rei diz assim Lancem eles dentro da fornalha Como ousam me desafiar E aqueçam sete vezes mais Eu quero ver quem pode os livrar Quando lançaram os crentes lá dentro Desesperado o rei começou a gritar Não lançamos três lá dentro Porque vejo quatro homens pra lá e pra cá Quando o Deus dos crentes chega O fogo esfria Até o sol par e a noite vira dia Quando o Deus dos crentes chega O mundo fala O paralítico ano O morto ressuscita E hoje aqui nesse ambiente Já começou a mudar É a presença de Jesus Que está nesse lugar Como o fogo no recinto Ouço seus passos Caminhando pra lá e pra cá Tá batizando aqui Tá renovando lá Tá libertando ali Fechando cova lá Tá espalhando brasas Na congregação Distribuindo seus dons No meio dos irmãos Igreja não resista O peso da sua glória Já tomou a igreja toda Do altar até a porta Quer receber poder Levante as suas mãos E comece a dar glória O quarto homem está nesse lugar O quarto homem está nesse lugar O quarto homem está neste lugar Ele é o Deus dos crentes O quarto homem está passando aqui O quarto homem está passando aqui O quarto homem está passando aqui Jesus está aqui Quando Deus dos crentes chega O fogo esfria Até o sofá E a noite vira dia Quando Deus dos crentes chega O mundo fala O paralítico anda O morto ressuscita E hoje aqui nesse ambiente Já começou a mudar É a presença de Jesus Que está nesse lugar Como o fogo no recinto Ouça os seus passos Caminhando pra lá e pra cá Está batizando aqui Está renovando lá Está libertando ali Fechando o cova lá Está espalhando braças Na congregação Distribuindo seus dons No meio dos irmãos Igreja não resista O peso da sua glória Já tomou a igreja toda Do altar até a porta Quer receber poder Levante as suas mãos E comece a dar glória O quarto homem está neste lugar O quarto homem está neste lugar O quarto homem está neste lugar Ele é o Deus dos crentes O quarto homem está passando Passando aqui O quarto homem está passando aqui O quarto homem está passando aqui Jesus está aqui Ele é o Deus do recurso Legenda Adriana Zanotto